E aí galera, beleza? Medusa Geek aqui trazendo pra vocês mais um EP da nossa incrível série de Lossi, Aisland e Bonilla. Ao meu lado, meu sempre do Abel. Tchau galera, bora deixar muito like nesse vídeo. Isso aí galera, explode o likezão aí, que é extremamente importante pra nossa série. Vamos tentar bater aí 500 likes nesse episódio, beleza? Beleza? E ó, seguinte galera, estamos gravando os vídeos seguidos aí, tá? Então pode ser que vocês tenham deixado comentários, a gente ainda não viu o nome de Gino nem nada, porque o vídeo está gravado seguido. Inclusive tá até o bust de XP ali do Esperornis do vídeo passado, tá gente? Mas é o seguinte, vamos lá pro que interessa galera, a gente pegou mais ovinhos lá de Esperornis. Na verdade a gente conseguiu pegar só mais dois, mas tá bom né, melhor que nada. E hoje nós vamos para o fundo do mar, domesticar o nosso primeiro Basilosauro. E a gente vai fazer a Kibble dele e também vamos aproveitar e fazer a Kibble com ovo de Esperornis. Gente, esses daqui são os únicos ovos que nós temos aqui, tá? Tem os de Esperornis aqui e nós temos somente quatro, tá? E os ovos que a gente vai estar usando hoje é o Quetzal, que é o nosso Quetzal Fêmea, gente. E também o nosso Teresino, que é os únicos ovos que a gente pode estar usando pra fazer as Kibbles que a gente vai usar hoje, tá? Vamos começar aqui então pela Kibble do Basilosauro, gente. A gente vai usar o do Quetzal e o de Teresino, que é a nossa mamãe noel lá, tá? Vamos começar aqui, gasolina meu anjo, onde é que eu consigo gasolina nessa casa? Aqui, acho que no Fabricator tem, ó. Tem uma aqui, ó. Beleza. Pra fazer a Kibble do Basilosauro, gente, é a Kibble amarelinha, tá? O nome dessa Kibble, ela é, se não to enganada, é excepcional. É, excepcional, isso. Mas antes de fazer a Kibble excepcional, na verdade, no meio da receita, vai uma sopinha, gente. Essa sopa se chama Focal Chili, então a gente vai ter que fazer a Focal Chili pra fazer essa Kibble, tá? É obrigatório, senão não funciona. Vamos colocar aqui no nosso fogão industrial. Pra fazer a Focal Chili, você vai precisar de carne. Eu vou colocar mais, mas são nove carnes, tá, gente? Cinco limões, vocês vão usar. Vinte amaberry, vinte azuberry, vinte tintoberry, dez mejoberrys e a água que já está ligado no fogão industrial. E é só isso aqui. Isso aqui já vai produzir pra você a sopa, tá, gente? Eu acho que tá certo. Ih, ó, aqui, ó, beleza. E essa sopa, em português, se chama Pimenta Focal. Esse prato recheado é cheio de energia nutricional. Coma para melhorar sua velocidade de fabricação e ganhar mais velocidade de movimento. Os efeitos duram 15 minutos. Então, além dessa sopa ser usada pra fazer a Kibble, ela também te dá um bust se você comer ela. Você pode estar ganhando velocidade de fabricação e velocidade de movimento, gente. Muito legal. Bom, a sopa tá pronta. Agora a gente vai fazer a Kibble, gente. A Kibble excepcional que no meio da receita vai a sopa. Então, a gente vai usar. Cada uma sopa vai produzir uma Kibble. Então, a cada um ovo vai produzir uma Kibble. Os ovos das criaturas pra fazer excepcional Kibble, gente, pode ser basilisco, bronto, gigano, mega xelon, quetzal, t-rex. E também teresinos, somente essas criaturas, beleza? Então, vamos lá agora fazer a excepcional, gente. Você vai precisar da sopa, vai precisar dos ovos. A gente tem esse aqui. 10 major berry e flor rara, gente. E fibra. Deixa eu ver se tem flor rara aqui. Nossa, o meu gráfico bugou tudo, meu anjo. Agora voltou ao normal. Aí, ó. Flor rara você vai precisar de uma e fibra você vai precisar de cinco. E a cada ovo vai produzir uma Kibble. E essa aqui, então, é a Kibble excepcional, gente. Pra gente poder tá fazendo a nossa doma. Agora eu vou procurar aqui sobre a excepcional, tá, gente? Que é a excepcional. É a... Na verdade, é a extraordinária, né, meu anjo? Agora que a gente vai fazer. Deixa eu ver aqui. Extraordinária. Tô procurando aqui pra gente falar bem certinho pra vocês. Aí, ó, gente. Produziu quatro. Outro não produziu mais porque eu não tenho mais ovos, né, gente? Esse daqui são os únicos ovos que eu tenho. Agora a gente vai trocar de Kibble. A gente vai fazer a melhor Kibble do jogo. Que é a Kibble extraordinária, tá, gente? Pra fazer a extraordinária, a gente também vai precisar de uma sopa. Que se chama sopa de Lázaro, gente. Essa sopa de Lázaro, vocês também vão usar carne cozida. Vai nove também. Vai precisar de batata, que vai cinco pra cada sopa, tá, gente? Batata. Vai precisar também aqui de milho, tá? Vou pegar elas aqui. Aí, ó. Vai cinco batata e cinco milho, mas eu tô colocando a mais. Vai dez major berry também, tá? E também vai narcótico, gente. Vamos ver se tem narcótico aqui. Tá tudo certo aí, meu anjo? Ah, tô colocando coisa com os bichinhos depois. Ah, beleza. O Abel tá recarregando os bichinhos lá. Vamos pegar mais major berry aqui, ó. E vamos colocar aqui dentro, ó. Então a gente vai colocar o narcótico e a major berry, gente. Pra fazer a sopa, tá, gente? Então, nove carnes, tá? Cinco batatas. Cinco milho. Dez major berry. E dois narcóticos. E água, tá, gente? Ó, tá produzindo a sopa de Lázaro. Vamos ver o que que essa sopa faz. Coma para abrandar seu ritmo de consumo de oxigênio quando estiver debaixo d'água. E ganhar uma saúde extra. Olha que legal, gente. Então se você tomar essa sopa aqui, a de Lázaro, ela vai te ajudar a ter mais oxigênio embaixo d'água. E também vai te dar mais saúde extra. Eu nunca tomei ela pra saber quanto de saúde a gente fica. Nem lembro. Não lembro também. Interessante, gente, ó. Ó, conseguimos produzir mais. Deixa eu pegar mais carne aqui, ó. Pra produzir mais um pouquinho. Vamos lá. Carninha. Aqui. Que eu acho que a única coisa que tá faltando aqui é carne. Vamos ver se vai produzir mais. Aí, ó. Beleza. Show de bola. Depois que você fez essa, essa sopa, gente, você vai precisar agora de outros ingredientes pra poder tá fazendo a kibble, tá? Precisa do ovo, gente. O ovo pode ser tanto de Weaver, Deino Nichols, o ovo extraordinário da Maywin também, que de vez em quando ela produz, né? O do Esperornis, ou do Amargasauro, ou o Rock Drake, ou o Voldewime e o Tyrannus. Um desses ovos aí vai produzir essa melhor kibble do jogo, tá? O único ovo que a gente tem aqui é o do Esperornis, então vai de Esperornis mesmo, tá, gente? Não temos muita escolha. Tá. Já temos 11 sopas aqui. Acho que já tá o suficiente já, né? Vamos deixar a sopa aqui, os ovos de Esperornis que a gente vai usar, também vai majorberry nessa receita. Pra cada kibble vai 10 majorberry, então a gente vai pegar a majorberry aqui. E também vai o mel de abelha. Você consegue pegar lá, meu anjo, o mel de abelha? E fibra também, tá, gente? Então, um ovo especial, 5 fibras, 1 mel, 1 sopa de láseros e 10 majorberries e água. No caso, fogão industrial não precisa de água, tá? Eu tô esperando a Bel trazer aqui o mel, gente, e a gente já vai ter a kibble prontinha, tá? Mas a kibble que eu vou levar hoje é excepcional, eu não vou levar a melhor. Pode pôr aí dentro já. Ah, fica no inventário, né? Tem que tomar cuidado com isso. Aí, vamos guardar aqui. Guarda esse aqui, que a gente não vai... É, na verdade, não, não vou levar, não. Pode pôr lá, meu anjo, que já vai começar a produzir as kibbles. Essa aqui é a melhor kibble do jogo, gente. Melhor kibble do jogo é essa aqui que vai ser produzida agora. É, pois é. Mas, ó, já vamos produzir 4, gente, com os ovos de esperornos, ó. Prontinho. Tá pronta. O mel vai sobrar ali, não tem muito o que fazer, né? Não tem como ficar armazenando tudo isso de mel. Essa melhor aqui eu não vou levar, tá, gente? Era só pra vocês verem. Mas eu vou levar a sopa de Lázaro pra gente poder estar testando. E agora, vamos subir lá em cima, né, meu anjo? Pegar a nossa roupa de mergulho. Vamos pegar a roupa de mergulho aqui. Hã? A minha tá na inventária. Ah, como é que faz aqui, meu anjo, pra pegar só a roupa de mergulho? Segura o E. Segura o E. É loadout options. Loadout options aqui. E acho que é só o equipamento. Aí, meu anjo! Trocou somente a roupa, gente. Show de bola. Então, já estamos aqui com a roupa de mergulho. E agora, a gente vai lá pra praia procurar o nosso primeiro basilossauro, né, gente? O nível 150, ele vai comer no máximo 3, gente. Então, a gente vai estar tentando pegar umas criaturinhas boas aí, né, meu anjo? Isso. Ou o basilossauro também pode comer carne de ovelha, carne prime. Mas aí demora um pouquinho mais, tá, gente? Deixa eu tirar essa parte de cima aqui, que tá me dando um nervoso. Aí, ó. Cadê meu cão da lua, hein? Tá comigo, peraí. Tá contigo? Joga no chão aí, que nós vamos com ele daí. Ó, meu anjo. Eu vou te dar uma sopa. Vou te dar uma sopa aí, você testa lá. Pra ver se ela vai ser boa. Tá aí, ó. Sopa de Lázaros. Não, vamos levar bichinho de... Do fundo lá, gente. Ah, você vai levar... Eu nem sei que bicho eu vou levar. Na verdade, eu nem escolhi meus bichos ainda. Eu peguei o sarco. Você pegou só o sarco? É. Você pegou o golfinho? Você pega um golfinho lá pra mim, fazendo favor? Não. Eu vou pegar um sarco aqui, ó. Ah, vai esse aqui mesmo, né? O único que tem aqui. E mais uma pokebola daí. Aí, ó. Crocodilo Imperador. Vamos levar esse aqui. Que ele é muito forte. Tô aqui em cima do meu bichão. Vamos ver se eu consigo subir aqui. Consegui. Consegui. Aí. Conseguiu? Beleza. Consegue pôr dentro do bicho aí os bichos? Não. Aham. Aham. Pode ser. Cerejinha é meu. Aham. Beleza. Subiu? Show. Vamos lá, então, gente. Em busca agora do Basilosauro. É no... Acho que pelo mapa inteiro, né, meu anjo? Acho que não tem muito. É, então. Mas tem uma lateral que tem mais, ó. Aí no mar tem toda borda. E aqui nesse canto, ó. É, tô vendo ali. Eita, Giovana. Tem um monte de bicho. Vamos ver aqui. É vazio, mas não é fácil. É, tá meio longe daqui, né? E ele fica mais nas beiradas, né, gente? Vamos tirar os bichos, né? Eu acho que com o golfinho é muito mais rápido. Golfinho, gente. Vamos jogar o cerejinho. Vou guardar. Aham. Cerejinha tá ali. Vamos guardar aqui o negresco. Vem, negresco. Guardou. E agora vamos equipar a nossa roupa de mergulho. Aqui. O óculos eu não vou usar por enquanto, gente. Ó, eu vou colocar nele velocidade de movimento. Tá. Tô te vendo, meu anjo. Tô vendo você aqui. Manta. Vamos tentar ir junto pra lá? Vamos tentar ir pra direção lá onde você falou. Ah, tá. Então é pra cá. Acho que é pra cá onde eu tô indo. É, pra cá aqui, ó. Pra esquerda. Vai aqui dentro daí. É, quem achar primeiro, avisa daí. É, as bantas eu vi. Eu só não vi o basil. O golfinho é muito rápido, gente. Recomendo muito, muito, muito vocês a tomarem um. Vocês ainda não tem, né? Eu tô indo lá pra aquela direção, tá? Vai pra lá também, que daí a gente não fica muito longe um do outro. Não. Nossa senhora, achei de medusa, gente. Será que muda a visão aqui? Deixa eu testar. Acho que não. Ó. Tô vendo a mesma coisa ali embaixo. Não muda, gente. A visão com óculos nesse mar. Que loucura, hein? Eu tenho que colocar mais velocidade nesse golfinho. Ele não tá tão rápido. Ó, tubarão. A gente não domou ainda tubarão, né, gente? Eu sei que vocês querem. Mas o basil pra mim... É a melhor criatura, né, meu anjo? Pra nós, né? Ó, pérolas. Hã? Ah, não. Eu tô no... Não, é, do outro lado, isso. Pérola foi onde a gente pegou ali, gente. Com o nosso anglerfish. A gente domou ele e foi farmar bem naquele lugar ali que a gente tava. Ó, tô adentrando aqui. A gente quer se especializar nas criaturas aquáticas aqui também nessa série. Não só as criaturas fora do mar, né, gente? Porque às vezes a gente deixa desejar, né? Acaba esquecendo e vai deixando. Aí quando você vê, você só domou um golfinho e um jacaré, né? Não domou mais nada. Então a gente vai tentar domar mais criaturas aquáticas nessa série. Inclusive, a megachelon, que eu sei que vocês estão muito ansiosos pra essa domesticação. Vai ter doma de megachelon nessa série, sim, gente. Eu tô indo aqui, Abel. Mas até agora, nada. Nadinha. Ah, é meio aleatório, na verdade, né? Não, a gente usa a mão com a pessoa mudando. Ah, é verdade. Isso tem razão. Verdade, meu irmão. Verdade, gente. O basilo, ele tem esse grande defeito. Que se ele afundar muito, ele leva dano. Meu, olha quanta gente. Eu falava quanta gente. Tem gente em lá, né? Quanta gente, não. Um monte de tubarão aí. Oi, gente. Criar tanto um basilo nível alto. Hashtag tem gente no fundo do mar, galera. Vai saber, vocês estão descuvas. Podiam estar aqui, sim. Encontramos um aqui, gente. Meu, do tempo que a gente tá nadando aqui. E, ó, viemos felizão aqui, ó. Nível 20, galera. E olha a quantidade de baleia que tem aqui. Olha isso aqui, ó. Tem uma aqui, tinha outra ali atrás. Eu já vi três baleias. Tá mais fácil achar baleia do que basilosauro, gente. Não tem nem ideia. Ó, onde a gente tá aqui, ó. É pra ser o melhor local pra você encontrar eles, gente. É nesse lugar que a gente tá aqui, ó. Tá vendo aqui no mapa, ó. Ele é menos raro, gente. É, é o mais comum, na verdade. Você encontrar eles. Só que a gente encontrou... Mas encontrou o nível 20! Nível 20 não vai resolver os problemas! Ó. Não é dica de nada. E tem tubarão. E tem manta. E só não tem basilo, gente. Ai, que susto o barulho dela. Estamos em busca do basilosauro perfeito. Eu tô voltando. Aqui, ó. Oxi! É o mesmo? Quinze! Mais um, gente. Nossa senhora. Olha, eu vou falar o negócio. Quinze. Ele não tá tão raso esse aqui, viu? Tá um pouquinho mais fundo. É, tá fundo. Vocês viram? A gente encontrou um 20 e um 15. E agora eu tô mais profundo aqui. Pra ver se eu vejo. Mais profundo, amor. Profundo. Ó, ele tá de pérola. Nossa, pérola aqui... Não é, senhora. Tem muito recurso. Tem. Ele é completinho de recurso. Esse aqui é o mesmo, gente? Acho que é o 20, né? Um, três, cinco! Eita, Giovana! Tá, agora eu tenho que matar as mantas, gente. Agora vem o tendel. Pois é. Eu tô no mesmo lugar. Se quiser marcar aí no teu mapa... 40, 14. Tenta grá-las pra longe. É, eu vou tentar. Vou tentar matar elas aqui. Vamos guardar o cerejinha? Será que eu não consigo matar ela? Não, eu trouxe o tuba... Ah, não. É. Ué, mas você trouxe pra... Ah, tá. Eu peguei ele. Não foi você que me deu, não. Esquece. Eu tô aqui com o jacaré. Pera aí. Vou soltar o crocodilo aqui. E a gente vai conseguir agora, ó. Meu, um, três, cinco! Ai, meu Deus! Nossa, mas eu passei por aqui. E não tinha visto ele. Vou por aí, gente. Tá. Tá. Vai ficar longe, vamos ver. Aí, vieram. Vieram em mim. Nossa senhora, ó. Eu espero que isso aqui dê bom, porque se der ruim... Opa, boa! Ah! Matando geral! Morre, suas horrorosas. Essas daqui, gente, elas quebram a armadura... De um jeito. Elas destroçam... Elas destroem a armadura de vocês, tá? Elas estão dando perfurante. Dando perfurante, exatamente. Quebram a armadura mais na verdade que ela... Ah, agora vem o tubarão se feder aqui. Tá por aqui? Ô, louco. É, golfinho, né? E esse jacaré nem é imprintado por mim. Eu acho. Deixa eu dar uma olhada. Não, não é imprintado por mim. Nossa, mas ele levou um daninho também, hein, gente? Aí... Olha a quantidade de carne que ele pegou. Aí. Ele tava aqui. Ué? É você? Sim. Ah, meu Deus. Esse crocodilo é teu? Sim. Ele vem sem célula? Então. Então, deixa eu te falar. Ele tava aqui. Ele estava aqui. Por que ele tá sem célula? Eu acho que ele tava. Pois é. Aqui, ele aqui, ó. Beleza, gente. Ó. No zero, galera. Ó, tem só o golfinho do lado dele. Coloquei aqui, bom, no zero. Vem aqui. Aperta aí nele. Ele vai jogar esse negócio nojento ali, ó. Que eu não sei muito bem o que é aquele sangue ali. É uma coisa muito feia. E agora tem que esperar o Beleza comer mais. Ele foi pra 39, meu anjo. É, vai comer três. Vai comer três? Então, a gente precisa domar mais um que come uma, né? Deixa eu ver o nível 100. Nível 100 vai comer quantas? Duas. Nível 50. 50 come duas. Nível 30 come uma. Nível 40 come duas. 35. Até nível 35 come uma. É, se vir coisa de baleia, dá pra pegar mais. Ah, mas não tá aparecendo aqui como uma das principais comidas dele. Ah, não. Ele é que pega prime, né? Acho que prime dá. É, prime dá. Aham. Quanto? Prime, ele vai comer quatro. Deixa eu ver aqui. 150? Tô colocando aqui na Dododex, galera. Prime, ele vai comer dez daí. Aí, ele comeria metade, né? Não, é. Mais ou menos isso. Não se vai. Ó. E agora? É assim que eu compro. Então. Vai demorar pra esse bicho querer comer mais. É, a primeira sempre demora, galera. A primeira... Ó, time. Tá dizendo ali, ó. O tempo pra ele comer mais uma é de oito minutos. Primeiro. Aí, ele vai diminuindo os períodos. Então, enquanto ele tá comendo aquilo ali, e vamos ver se a gente acha mais algum, né? É, tem um. Pois é, mas... Deixa eu ver se é fêmea ou é macho também. Ah, macho. Macho? Macho. Não sei se algum é fêmea. Eu vi um que tinha a parte rosa aí. É, macho, nível 20. É, essa parte aqui é o melhor local mesmo pra achar eles, então. A gente viu três aqui. É. É. Mais comum, né? Vou descer um pouco mais agora. Ó, tem manta. Onde tem manta, pode ser que tenha eles. Porque eles sempre ficam arrodeados de manta, gente. Já marcou ele aí, meu anjo? Só pra, né, ter marcado agora. Eu acho que eu vou de golfinho, gente. É muito mais rápido. Ah. É. Seguinte, encontramos uma fêmea aqui, nível 80. Não é aquelas grandes coisas. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá aqui. Mas já serve, né, gente? A gente precisa de um casal. É, a gente encontrou outros ali, mas era um macho, gente. Aquele do peito rosa era macho também, infelizmente. Então, vamos tentar pegar esse casalzinho, tá, gente? Enquanto isso, o Abel, ele tá indo buscar carne de ovelha. Pra gente poder tentar pegar os dois, né, meu anjo? Sim, sim. Vamos tentar pegar. É, que daí a gente já doma os dois. Vou jogar aqui o Crocodile e vamos guardar aqui o Cerejinha. E também já tenho que ir lá dar comida pro outro. Aí, eu vou dar comida pra esse aqui primeiro. Vamos ver como é que ele tá aqui. Vou tentar desviar dos tutuba. Cadê ele, gente? Tá aqui, ó. É, os tutuba já vieram em mim, ó. Então, vamos morder esses caras aqui. Ele é muito forte, Jacaré. Meu Deus. Matou um. Ele ainda gira, ó. Nossa, esse aqui é forte, hein? Meu Deus. Mas só falar que você era forte, já tá com metade da vida. É isso, né? Matou mais um. É, mas ele tá sozinho. Esse aqui, 140. Tá, agora eu vou tentar trazer as mantas, gente. Vem, mantarada. Nossa, um, três, cinco. Boa. Tem mais uma aqui. Beleza. Sai fora. Olha a vida do crocodilo. Vai, 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 vai. Eu confio. Boa. Cadê ele agora? Cadê? Nossa senhora. Tá muito ruimzinho de vida. Coitadinho, gente. O bichinho aqui. O crocodilo. Nossa, o crocodilo apoiou bonito agora. Vem cá, vem cá. Dropa amarelo com círculo? Pega aí. Vou guardar ele, gente. Vou jogar agora o golfinho. A gente nem tomou o mamute, né? Não, gente. Cadê? Ah, tá ali, ó. Ah, é o Teresino. O nosso Teresino é bom. Ele só não tem peso, mas ele é bom. Ó, esse aqui, gente, eu vou dar uma kibble pra ele, ó. Aí, boa. Ah, e o restante vai ser com a carne que o Abel vai trazer. Vamos lá terminar agora o nosso 135. Tomara que não tenha... Nossa! Meu Deus do céu, tem um morto ali. Tem tubarão. Vamos aqui pelo cantinho, vamos aqui pelo cantinho. Ai, 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 ai. Meu Deus. Vocês iram? Uh, tá limpo, gente. Vamos ver se ele já quer comer. Quer? Comeu mais uma, meu anjo? Boa, boa. Eu acho que agora ele come meio seguido, gente. É só a primeira que demora. Vamos ver se ele vai comer de novo. Ainda não. Ah, manta! Sai, manta! Manta! Ai, que ódio. Essas mantas chatas, meu. Elas grudam nos bichos. Pati nelas. Vou tentar tirar elas dali, porque o meu bicho tá tão ruim, que eu não sei se ele dá conta de matar, não. Vou marcar outro aqui. Outro basilo. Aí, ó. O outro basilo ficou com 60%, Abel. Com uma aqui, Bo. É, o segundo 80. Comeu! Boa! Tomei um, meu anjo. Aí, agora... Isso, basilo. Basilo estraçalha essas mantas aqui. Ele é brabíssimo, gente. Olha lá, ó. Vai. Vai, basilo. Mata elas. Elas ficam te perseguindo, essas sem vergonha. Ih! Passivo. Vem aqui. Me segue. Passivo e me segue. Vem, vem, vem. Porque tá vindo uns tutubos ali. Eu não tô gostando dessa ideia, não. Vem, vem, basilo. Vem. Nossa, que coisa linda esse bicho. Vem mais pro raso aqui. Aí, bugou na tela que você foi domado por mim. Ah, não acredito. Bugou na tela. Vou ter que sair do jogo e entrar de novo. Não acredito nisso. Ô, meu anjo. Eu tô te vendo aí. Eu tô em cima de você. Aí, ó, gente. Nível 202 ficou. Ficou com mil e... Doze mil de vida. Mil e duzentos de estamina. E dano 338, tá? Aí, vamos guardar ele aqui. Esse aqui é o nosso macho, gente. Agora, tem que esperar. Nossa, vou ter que deslogar. Realmente, gente. Olha aí, irmão do meu. Irmão do meu. Nossa. Pesta foi boa. É. Tô vendo mesmo. Eu vou ter que deslogar pra assumir essa mensagem da minha tela, gente. Já volto. Galera, eu até acabei esquecendo de mostrar aqui pra vocês a sopa de Lázaros. Inclusive, tá acabando aqui, ó. E eu vou tomar ela pra ver como que é o nosso oxigênio embaixo d'água, ó. Ó, gente. Vamos ver como que ficou o oxigênio. Eu estou com... Vamos ver. É, tá normal. Nossa, Bel. É muito boa mesmo. Você tá no... Tá. Você trouxe a carne? É. Olha, gente. A sopa de Lázaros é muito boa. E a saúde? Fica com quanto? 420 de vida? Ah, mas acho que são normal. Tô com certinho, né? Acho que sim. Tá no bicho? Tá no bicho. Vamos pegar aqui. Ó, carne de ovelha. Coloca a carne de ovelha aqui no zero. E vamos chegar até ele. Você já quer comer, né? Aí, comeu. Foi pra 82, Isabel. De 60 foi pra 82. 80, 90, 60. É isso aí. Você é muito bom em matemática, meu anjo. Oxford. Oxford. Aí, ó. Coloca aqui a carninha no zero. E espera mais um pouquinho pra dar mais uma. E a gente já tem um casal de basilossauro, gente. Que demais. Sério. Não é tão boa a fêmea. Aí, ó. Comeu. Boa. Tá aí, galera. Uma das criaturas mais insanas é o basilossauro. A gente ama essa criatura aquática. E a gente vai estar usando muito ela nos próximos episódios aqui no Fundo do Mar. É isso, né, meu anjo? É isso aí, galera. Obrigado. Companhia de vocês. Valeu, galera. Falou. Tchau, tchau.